Olá, os canais das TVs legislativas vão mudar no seu controle remoto. A alteração é a partir do dia 29 de agosto e a mudança é para popularizar a programação da TV Câmara, da TV Senado, TVs Assembleias e TVs Câmaras Municipais, que já estão em canal digital aberto em 59 cidades, com alcance de 250 municípios. Para saber mais sobre essa mudança, vamos conversar com a deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo e secretária de comunicação da Câmara dos Deputados. Eu sou Sandra Amaral e o Palavra Aberta tem produção da TV e da Rádio Câmara. Como vai, deputada? Tudo bem, Sandra? Tudo bem, prazer. Deputada, de que forma essa mudança pode tornar o canal legislativo mais próximo do cidadão? Esses canais vão estar mais próximos daquelas TVs que todo mundo conhece, que são as TVs mais comerciais. Então, na própria troca de uma emissora para outra, a população vai ver que ali tem um canal de informação com política da fonte. Não é uma política ideológica, nem opinativa, mas política da fonte vinda das casas legislativas. Então, realmente vai ser aí um momento da população que ainda não tem acesso, que ainda não consome esses produtos das TVs legislativas, começar a consumir e começar a debater com a gente. E qual é a importância de um cidadão acompanhar a programação das TVs legislativas? Isso favorece a democracia, deputada? Com certeza, porque a informação que sai de uma TV legislativa, ela não vem recheada com nenhum tipo de opinião ou ideologia. É informação pura. Então, ali, o cidadão pode beber na fonte. O que realmente o projeto A, B ou C significa? O que esse projeto tem de impacto para aquela população? Quanto custa, de fato, um projeto, uma lei que vai se transformar numa legislação vigente? Ou por que a lei A, B ou C é barrada, não passa aqui na Câmara? Até para que a população também possa entender por que, às vezes, demora a tramitação de um projeto aqui dentro. Quais são as regras desse jogo? O que é o famoso regimento interno aqui de dentro? Então, isso aproxima muito mais a população do nosso dia a dia e nós somos representantes da população. Então, quanto mais a população beber desta fonte, mais bem informada ela vai estar. Levando em conta que o cidadão pode acompanhar o plenário ao vivo, as comissões, não é isso, deputada? É muito legal, porque eu sou jornalista e sempre acompanhei o trabalho como comunicadora, como jornalista. Depois que virei parlamentar, é muito diferente você estar aqui bebendo da fonte, porque nas TVs comerciais tradicionais, tudo é editado, porque o espaço é muito pequeno. O jornal tem um tamanho limitado e aí já vem uma novela, aí já vem outro jornal, daí já vem um filme. Então, não dá tempo, realmente, da imprensa tradicional cobrir tudo o que poderia ser coberto aqui dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo. E na TV Câmara e nas outras TVs legislativas, a informação está na íntegra, está integral. Então, a população consegue até sentir o calor dos debates no plenário, de vez em quando os ânimos se acirram. Então, é muito diferente desse recorte que nós temos tradicionalmente na imprensa tradicional. Como é que está sendo feita a comunicação para os cidadãos das cidades que vão mudar de canal? Não são todas as emissoras, não é isso? Quantas emissoras são? Nós temos 48 emissoras em 40 cidades, porque em algumas cidades tem mais de um número. Então, são 40 cidades que vão fazer parte aí desse pacote de mudança. E a comunicação está sendo feita através das próprias TVs legislativas e através dos meios de comunicação dessas cidades. Então, se você está vendo essa entrevista, aproveite e passe a informação. E também nas nossas redes sociais. Nós temos redes muito atuantes aqui na Câmara dos Deputados, por exemplo, e é uma rede que tem muita interatividade. Então, a gente vai espalhar essa informação Brasil afora. Agora, qual a importância de se ter a TV, as TVs legislativas em cidades, que são cidades, muitas vezes, são cidades distantes. Muitas pessoas não têm acesso à internet ainda, né? Porque tem alguns lugares no Brasil que as pessoas não têm acesso à internet. A TV é quem chega, né? Qual a importância disso? A importância é que a população que está num grande centro do país e a população que está num rincão desse país vai ter a mesma informação. A informação de qualidade, a informação fidedigna vai poder formar o seu juízo de valor e vai poder acompanhar o trabalho do seu parlamentar. Um voto tem o mesmo peso, seja o voto do presidente da República ou o voto da dona Maria, que tem uma barraquinha na feira e vende pastel no final de semana. Então, essas pessoas, elas estarão com acesso à mesma informação, com a mesma qualidade. Então, é muito gratificante você poder realmente levar essa informação através dos canais legislativos a toda a população. Deputada, e a TV legislativa, ela tem a multiprogramação. A senhora poderia explicar para o cidadão como é que funciona a multiprogramação? No mesmo canal, o cidadão tem acesso a toda a cobertura legislativa. Então, ela vai acompanhar a TV Câmara, quer dizer, os trabalhos feitos aqui na Câmara dos Deputados, a TV Senado. O que os senadores estão discutindo, aprovando, qual é realmente o que está na pauta do Senado. Vai acompanhar o trabalho da sua Assembleia, da Assembleia do seu Estado e também da Câmara Municipal. O que os vereadores do seu município estão fazendo. Então, o cidadão que quer saber tudo o que acontece na política, seja a política do bairro dele, até a política do Congresso Nacional, ele consegue estar informado dentro desse mesmo canal que reúne aí todas as televisões públicas. E com um custo bem menor, né? Se fosse por mais... Bem menor, porque é o mesmo transmissor. É uma questão técnica, né? Mas se você fosse ter um transmissor para cada uma dessas televisões, a gente teria esse custo multiplicado por quatro. Então, nós reduzimos o custo a 25%, no caso dessa parte tecnológica, e conseguimos levar mais informação. Então, é bem menos custo e muito mais informação para o cidadão. Deputada, muito obrigada pelas informações e sucesso aí na Secretaria de Comunicação. Obrigada, até a próxima. Eu conversei sobre a mudança dos canais da rede legislativa de TV com a deputada do PSL de São Paulo e secretária de Comunicação da Câmara dos Deputados, Joyce Hasselman. Assista esta e outras edições em nosso site, camera.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Sandra Amaral e agradeço a sua audiência. Até a próxima.